Quem é o famoso que foi internado em um hospital com problemas respiratórios? Nossa. Mas como ele tem pavor de agulha, ele não conseguiu fazer os exames necessários. Só que é o seguinte, ele é todo metido a radical, só que ele tem medo de agulha. É o Johnny. É um cara que dá cavalo de pau com o carro. Opa! Mas tem medo de agulha. Rubinho Barrichello. Não, não é ele. Caio Castro. Não, não é o Caio Castro. Eduardo Guedes. Também não é o Eduardo Guedes. Quem é? É o Fiuk, Fiuk Lávio Júnior. Ele foi para o hospital fazer um check-up, né? Ele disse que ele anda com muita tosse, até que ele fala que é por causa das queimadas aí, que a respiração dele não anda boa, ele não anda com muita tosse. Aí ele foi fazer uns exames. Ah, adivinha o que aconteceu? Por quê? Ele não conseguiu fazer todos os exames no dia que ele foi, essa semana. Estava fechado? E vai precisar voltar para o hospital, porque ele tem pavor de agulha. Na hora deu um pânico nele ali. Na hora falou, não, não consigo terminar os meus exames hoje. Olha ele falando, gente. Faço drift, né? Não sei o quê, pá. Gente, eu tenho um pavor de agulha, mano, que eu não sei explicar para vocês. Não sei explicar. Olha aqui, ó. Isso aqui não deu certo. Já começa a suar, já não sei o quê. Mano, eu vou ter que voltar depois aqui para fazer todo o procedimento, para colocar as agulhas. Porque eu já cheguei aqui meio malzinho, com essas sensações esquisitas. E eu não aguento, velho, colocar agulha. Será que ele vai voltar? Ele está com a voz do pai, né? Não sabe o que ele tem que fazer? Não pode olhar. Não pode olhar. Deixa o pessoal da enfermagem, né? Vamos lá. O que é isso? Ô, Judite, o que é isso? Eu quero ver se tem alguém que tem aqui medo de agulha, Renatão. Vai tirar seu sangue. Vai tirar seu sangue. Que sangue? Que cura essa? Eu tenho uma sobrinha, a Sônia Maria, que ela tinha pavor de a minha mãe que aplicava injeção nela. Quando andava, todo mundo estava segurando. A senhora, ela caia fora, fugia. Daqui, vou dar uma injeção. Eu vou dar uma injeção no botinho. Eu vou dar uma injeção. Vocês quebraram? Quebrou a injeção. Eu ia aplicar no bumbum da Judite essa injeção aí. Olha lá. Vai! Por mim, não.